Olha aí meu filho, tudo show? Tata se chegou! Tata chegou e foi embora, né? Por que você tá na tira? Por que você tá na tira, meu filho? Por que você tá na tira? Por que você tá na tira? Por que você tá na tira? Vem! Seu filho quer que eu saia do quarto? Olha lá! Mary! Mary! Ô! Talvez o senhor entrou aqui no quarto pra fazer bagunça, né arrombado?